Eu sou o Graffiti desde 2002 e muito recentemente eu conheci essa técnica, eu acho que o compartilhamento que eu vou fazer aqui é de tudo que eu aprendi e que é muito fácil, que vai muito mais da capacidade de fazer isso aqui, da capacidade de cuidar, do interesse em cuidar. A arte em si, aqui vocês vão poder até sair com um pedaço desse e tal, mas o resultado final vocês vão ter dependendo do cuidado que vocês tiverem, de regar todo dia, deixar sempre úmido, então assim, aqui é só a introdução para ficar pronto o grafite aqui, olha só que é lúdico, tá galera, se você não quiser cheirar aqui e tal. A gente ainda sabe, mas se tiver as premissas aqui você tem que explicar, cara. A cervejinha... A nossa tinta ecológica... A gente conseguiu a rabinha do tronco. Aliás, ele é da hora, ele é bem simples, você passa e fica tirando assim e vai atirando. Você tá com a colher mesmo. Isso. E como o Sérgio, tu pode falar também, no centro, no YouTube... É, a gente foi no barvito, cara. O barvito é muito firmeiro de achá-lo, é bem úmido. Tanto árvores quanto as pedras se arrancam com uma lata, assim, se fazer. E a gente abre todo sábado, empresta livro, não sei se todo mundo viu o acervo. É, todo sábado das nove da manhã às seis da tarde. A gente não abre mais dias porque todo mundo trabalha e aqui é voluntário. quando a gente apeter os lugares são metaf genugos, então a gente... É, mas embora a gente ainda se envolve, já sai as minhas pras? 30 minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.